E falando em casal apaixonado, não tá fácil, gente, para o Cacá Diniz, marido da sertaneja Simone. Gente, eu vou confessar pra vocês, tô com a pena desse homem, minha nossa, porque a Simone acabou de ganhar a bebê e ainda tá no resguardo. Então nada de chilisco no chilesco por enquanto. E ela tá no porpério. E o Cacá, minha nossa, ele tá no sofrimento porque era um casal que se divertia. Era um casal que fazia de tudo. Era um casal divertido. Inclusive filhos. Olha como é que tá, olha o estado do Cacá, gente, olha aí, ó. Minha filha desconhece que tem alguém mais lindo que você, meu gato. O que você tá querendo? Que você me use hoje. Gente, eu tô sofrendo, esse negócio de recuperação de operação, o negócio tá embaçado, hein. Então, a gente tá seguindo os protocolos, né? É? Nenhum capitão, nada. Calma, calma, daqui a pouco vai dar tudo certo. Daqui a pouco vocês voltam a se divertir, tenham paciência um pouquinho. Tem que aguentar, meu filho. Tem que aguentar, meu filho. É, é por um bom motivo. É, nasceu a Zaya, uma bebê linda, que eles estão apaixonados pela Zaya. Ah, mas a pessoa sente falta. Ele sente falta, né? Eu sou assim, eu sou ficar um dia assim, meu Deus do céu. Ai, falou, ah... Não, água, água, só no bebê. E repensa. Eu já tive relacionamento com você, não é assim, não. Ah, é? Ficava, ó, meses, meses. Ah, minha filha... Você viu que ela tava comigo, tava com os outros três. Ai, que horror, não dei mau exemplo. Eu acho que ela tava indo, ela tava indo pra outro. Filho, é igual piloto de Fórmula 1, se não soubesse que ele tá o motor, não vai, bebê. Você tá com uma franjinha no olho. Pode deixar, é tipo... É, pega rapaz, é pega rapaz. Então tá bom, pega rapaz. É.